Vai completar 3 anos de Valorant agora. Eu tenho, tipo, 4.500 horas de jogo, saca? Na conta principal, sem contar as secundárias e tudo mais. E o Watch Party, que eu faço, que também não conta. Então, tipo, eu consumi muito do jogo. Eu tenho hoje 5.000 horas de CSGO, mas eu joguei 7 anos de CSGO. Exatamente. O Valorant, eu tenho isso com 3, saca? Então, pra mim, ficou muito maçante fazer isso. Então, tipo, eu tô diversificando o meu conteúdo e tudo mais. Mas naquela época, quando eu comecei, pra mim era sensacional. O jogo era novo também. É, eu jogava 12 horas do game falando, caralho, eu vou dormir, acordar e fazer de novo. Então, você tava muito hypado pelo jogo também, né? Você não tava só pegando a onda do Roy. Não era a live pra mim, né? Porque eu não crescia, tipo assim, eu tava estagnado. Eu curtia fazer e tal, porque eu tinha uma interação que eu não tinha muito no meu dia a dia, de conversar e tudo mais, que é o que a live proporciona muito. Mas naquela época, eu não crescia, então eu não via como um trabalho ainda. Tipo, o momento que eu comecei a crescer foi, talvez, no começo de 2021. Quando eu tive, a primeira vez que eu recebi um gank na Twitch, foi o gank do Saci. Naquela época, eu já tava com, tipo, 80 pessoas, assim, de público. Já tinha chegado nos 100. Aí, quando o Saci me gankou, ele me gankou naquele dia com 2.200 pessoas. Aí, em uma semana, eu fui de 100 pessoas pra 1.500 na live. Tipo assim, esse dia eu tava com 100, aí no próximo dia eu subi pra 400, no próximo dia eu subi pra 800. Aí, no final da semana, eu cheguei em 1.500. E aí, tipo assim, virou minha média. Não, é, tipo assim, teve aquele gank do Saci naquele dia. Mas aí, depois não teve mais. Mas depois não teve mais. E aí, teve uma conversão de público absurda. É, porque você entrou na relevância da galera. Tipo, eles viam... Porra, mas não é normal, cara? É que eu não tinha mídia, né? Tipo assim, fora da Twitch. Sim. Eu não tinha canal no YouTube, o meu Instagram não era profissional, era um Instagram pessoal. O meu Twitter era, tipo assim, eu acompanhava a galera do cenário, mas eu não postava sobre mim. Então, tipo, eu não tinha mídia pra galera entrar no meu canal, saca? E eu acho que a mídia que eu tive, a principal mídia, foi esse gank do Saci. Não, com certeza. Mas, assim, não é normal, acho, manter esse público tão rápido. Não, não é. Por que você acha que a galera ficou na sua live, assim? Porque eu não tinha criador de conteúdo. Tipo assim, os streamers que tinham na época eram justamente o Saci. Porque, tipo assim, naquela época ele ainda tava, acho que ele tentou pela Red Kennedys primeiro. Aí depois que realmente foi pra Vikings. Mas naquela época que ele me gankou, ele ainda tava na Red Kennedys e que não teve muito sucesso e tudo mais. Então ele streamava praticamente full time também. E aí ele era o streamer que tinha no Valon, saca? Ele e o Google, basicamente. Acho que o Tisha tava streamando bastante. É, o Tisha também streamava bastante, porque não tinha muita cobertura de campeã e tudo mais. Não era muito campeonato. Mas, eu acho que a galera, tipo assim, ficava muito localizada em um só. Hoje já tem muitos streamers e tal. Muita galera grande e tudo mais. Naquela época eu não tinha. E aí essa oportunidade que ele me deu foi a oportunidade que fez realmente o coreano crescer. Mas você já era rank altíssimo nessa época? Como é que tava? Eu comecei no beta, né? E tipo, porque o CS era o meu game principal, FPS, eu era muito bom no CS. Tipo assim, comparado com o que eu sou hoje no Valorant, eu me sinto, tipo, irrelevante no Valorant. Sério? É tanto que, tipo, no CS eu não cheguei a competir porque não era minha pira. Mas no cenário universitário eu dei umas brincadas e tal. Eu participei do cenário universitário do CS. Mas no Valorant hoje realmente, tipo, no beta eu peguei o... Na época eu chamava Radiante, né? Valorant. Mas eu peguei lá no beta e desde então, tipo, nos primeiros seasons também eu tava no top 10. Eu tava entre a galera boa, mas eu não competia profissionalmente. Se eu não mexe.